Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para abrir esta mesa com cadeiras para completar a nossa cozinha. Nós já temos a geladeira, aqui tem a cozinha completa e agora temos a mesa com as cadeiras. Esse kit é o Kit Out Generation Pizza with you. Pizza com você é o nome do kit. Então vamos começar tirando esse cartãozinho que tem aqui. Deixa eu ver aqui. Tiro o laço. O cartãozinho é esse aqui, Pizza com você. Aqui dentro tem as duas bonecas sentadas na mesa com uma refeição bem gostosa. Olha só. Aqui vem mostrando tudo que tem nesse kit. Vou tirar aqui os lacres. Vamos cortar aqui agora com muito cuidado para não cortar a toalha da mesa. Prontinho. Então deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Começamos com uma mesa. Olha só. É uma mesa de madeira, imitando madeira, na verdade ela é de plástico. É uma mesa quadrada. Olha só. Bem bonita. Aqui embaixo vem a logo All Generation. Olha aqui. Bem aqui. Aí vem com duas cadeiras. As cadeiras são da mesma cor dos armários e também da geladeira. Tudo combina. Olha só. Olha só que linda. Aqui tem uma cadeira e aqui tem a outra. Aí vem com essa toalha que é típica das cozinhas italianas, né? Vermelhinha, xadrezinha. E vem com essa outra toalhinha branca para a gente colocar em cima e fazer um jogo bem bonito. Essa mesinha veio com esse kit aqui. Olha só quanta coisa legal. Vou mostrar para vocês um por um. Vou colocando na mesa. Começando com esse jarro. Olha só que lindo. É um jarro de flores. Vem com girassóis, parece. Olha que lindo. Então a gente vai colocar bem aqui no cantinho da mesa. Vem aqui uma garrafinha de azeite. Para a pizza combina. Deixar aqui. Pimenta, aqui no pimenteiro. Saleiro. Com salzinho. Veio esse outro potinho aqui que eu não sei bem o que é. Mas é um potinho, uma coisinha brilhoso. Ah, é queijo ralado, ó. Tem queijo ralado aqui dentro. Vou deixar aqui. Aí vieram dois copinhos. Copinhos transparentes. Uma cestinha. Aí para colocar na cesta. Vieram duas fatias de pão. E mais dois pãezinhos. Veio também um pratinho. Com uma fatia de pizza. E aqui tem outro prato. Com outra fatia de pizza. Pizza com abacaxi. Aqui tem um garfo e uma faca. E aqui também. Uma faca. E um garfo. Olha só quanta coisa legal veio nessa mesa. Muito fofo, né? E super combina com a cozinha. Tudo na mesma cor. Essa mesinha é da marca All Generation. Como vocês viram no começo. Ela não é da mesma marca dessa cozinha. Por incrível que pareça. Porque o tom de verde combinou certinho. Essa aqui é All Generation. E essa cozinha é My Life. A cozinha eu comprei no Walmart. E essa mesinha eu comprei na Target. Então são marcas diferentes. Vendidas em lojas diferentes. Mas que combinaram direitinho. Então é isso, amiguinhos. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse kit que a gente abriu aqui no canal. Que é essa mesa linda de All Generation. Olha só que coisa mais fofa. Agora minhas Baby Alives tem outra cozinha novinha. Com tudo lindo. Geladeira, armários, fogão, micro-ondas, lava-louça. E ainda uma mesa com cadeiras muito chique. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos. E acompanhe a gente lá no Instagram. Assim você pode comentar em todas as nossas postagens. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Yankee Doodle went to town a-riding-on-a-pony Stuck a feather in his hat and called it macaroni Yankee Doodle, keep it up Yankee Doodle, dandy Mind the music and the step And with the girls be handy 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 And with the girls be handy